Já faz algum tempo que você saiu da minha cabeça E invadiu meu coração Já faz algum tempo que eu tô sem destino E pelo jeito eu não domino a situação Na minha cabeça passa tanta coisa Que eu fico pensando porque você não passou O tempo passando e isso crescendo E pelo jeito que eu tô vendo Agora rascou Mas qualquer hora isso passa Ou qualquer dia isso passará Ou de repente eu passarinho pousarei Noutro lugar Mas qualquer hora isso passa Ou qualquer dia isso passará Ou de repente eu passarinho pousarei Noutro lugar Na minha cabeça passa tanta coisa Que eu fico pensando porque você não passou O tempo passando e isso cresceu O tempo passando e isso crescendo Ou qualquer dia isso crescendo Ou qualquer dia isso passará Ou de repente eu passarinho pousarei Eu pousarei Noutro lugar Eu pousarei Mas qualquer hora isso passa Ou qualquer dia isso passará 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 Ou de repente eu passarinho Eu pousarei Pousarei Noutro lugar Ou qualquer dia isso passará 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 Ou qualquer dia isso passará